FIM DE ANO NA RECORD UMA FENDA NO TEMPO Me disserem que pede-da em dois capítulos O impossível acaba de acontecer Não tem ninguém pilotando avião Se quiser, será que houve uma guerra nuclear? Um incrível fenômeno fazendo do voo 29 Uma viagem rumo ao desconhecido Olhem! Isto é o próximo Nós todos vamos morrer! Da obra de Stephen King UMA FENDA NO TEMPO Ministério Inmédita em dois capítulos Estreia dia 19, 10 da noite